Como é que é maldinha? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da UFC. Sim, somos uma lenda, somos uma legend, é precisamente isso que está aí a aparecer no último episódio. Acabámos por fazer uma super luta e conseguimos defender o nosso título e ainda conquistar o título da categoria de pesos médios. Somos campeões da categoria de pesos médios e da peso médio. Não percebo é porque é que não aparece aqui. Acabou por ficar aqui na categoria, na categoria meio-médio o Tynan Woodley que eu tinha derrotado. Porque é que ele aparece ali, não faço ideia. Supostamente nós somos campeões das duas categorias. Fomos nesta, fomos nesta e fomos desafiar o Michael Bespin que está ali com 39 vitórias, 10 derrotas. Uma delas é contra mim. Estou com 25-4. Embora, vamos continuar a nossa carreira, siga e vamos ver como é que o Rick Zan se vai safar. Temos um objetivo que é fazer o quê, Rick Zan? Que é bater dois recordes de promoção e bater seis recordes de desempenho. Como é que isso faz? Não faço puta ideia. A cena é continuar a lutar, a lutar, a lutar, a lutar e acima de tudo a defender o nosso título. Com quem é que vamos lutar agora, amiguinhos? Deixa-me ver com quem é que vamos lutar. Desse lado, muito obrigado a todos pelo magnífico apoio. Bora arrebentar com esse tomzinho do like. E acho que já consegui resolver o problema do ruído durante a renderização. Pelo menos eu ontem estive a ver os dois vídeos que fiz e acho que não existe esse ruído. Acho eu. Bom, este indivíduo, Luke Rockwold, tem 100 de luta agarrada. Não será muito boa ideia isto com a luta agarrada para cima dele. Mas ok, vais ter que subir também as tuas stats. É precisamente isso que nós vamos fazer. Vamos continuar a trabalhar para subir as nossas stats e ver o que é que o Rick Zan consegue fazer. Bora lá, amiguinhos? Vamos agendar camp? Vamos marcar aqui na mesma academia ou vamos para outra academia nova? Não, vamos ficar, apesar de teres muito dinheiro, continuas na mesma academia mesmo. Podes fazer matrícula numa academia diferente, nesta de MMA, por exemplo. O que é que achas? 480 mil? 500 mil? Blackburn? Academia de Kickboxing? Academia de Wrestling? Bora que se liste. Temos muito dinheiro, vamos para esta academia, para uma academia nova, ver o que é que vamos conseguir fazer. Truques novos não vou aprender, vocês já sabem disso. Vamos agendar camp? Vamos marcar as 4 semaninhas e vamos ver como é que o Rick Zan consegue defender. O que é que eu vou fazer? Treinar, 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 treinar. Não vale a pena estar a inventar, acho eu, e tentar aumentar, digamos, os meus golpes, porque eu já estou a gastar demasiada setemina, mas de qualquer maneira podemos dar aqui um olhinho. Combinações tradicionais nível 2, chute da garça de perna dianteira nível 1, briga de rua nível 3, reversões de JJB no nível 4, isto seria engraçado, e a gravata também. Mantenha a posição dos 100kg por 25 segundos. Talvez faça isto, o que é que vocês acham? Nem sei, mas não o que faço. Digam-me vocês, não vou fazer neste episódio, digam-me se vale a pena continuar a aprender coisas. Transições Wrestling nível 4, reversões Wrestling nível 3, tudo isto é muito importante, realmente é. Realmente é muito importante, se calhar não era mal pensado fazer isto. Mas ok, vamos neste treinar, 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 depois no próximo vocês logo me dizem aí nos comentários se vale a pena fazer ou não. Bora, já nos vemos no combate. Fiquinhos, acho que metemos o pé na poça. Vamos fazer o nosso primeiro combate, overtraining. Eu acabei por treinar, 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 treinar. Pensei que conseguisse ir ao fim e não passasse aquela parte do máximo de treino, que normalmente é 104, 105. E vou overtraining, eu acho que não é muito bom. E eu não consigo fazer terapia de gelo para conseguir reduzir esse, digamos, overtraining. Porque eu não tenho como fazer. Acho que metemos o pé na poça. Que bosta, hein? Acho que metemos o pé na poça e vamos levar no oficínio por causa disso. Será? Será, amiguinhos? Condicionamento é 106, overtraining. Acho que fizemos bosta. Espero bem que não. Será que fizemos, amiguinhos? É o primeiro combate que eu vou fazer assim. É o primeiro combate que eu vou fazer assim. Espero bem que isso não aconteça. Será que me vai prejudicar? Claro que me vai prejudicar. Vou-me gastar muito mais rápido. Provavelmente vou. Bom, basicamente, tenho que ter cuidado ao meu adversário, que vai-me tentar atacar muito a barriga e vai-me tentar fazer muito um pontapé de interrogação na cabeça. Tenho que manter a guarda alta e ter atenção ao meu estômago. fazeres muda de campo para a próxima luta. Eu não sei se não seria sido melhor teres gasto os pontos a aprender as transições de JJB e coisas do género. Eu acho que meteste o pé na poça, mas não queria perder este combate. Para vos ser muito sincero. Será que é a primeira vez que eu vou treinar assim? Ou vou treinar? Treinámos demasiado. Abusei demasiado do treino. Não o devia ter feito, amiguinhos. Quando estive ali... Eu não reparei. Eu estava a treinar, a treinar. Couve ali uma parte que eu queria subir a luta, a minha vitalidade e a minha luta em pé. Então estive ali a dar, a dar, a dar, a dar. Quando me percebi já estava overtraining e não tinha pontos. O que é que eu devia ter feito? Quando cheguei ali aos 105, devia ter parado. Aí, este gajo vem cheio de mania. É mesmo deste que eu gosto. É cheio de mania. Eu acho que fizemos bosta. Espero bem que isto não me venha a prejudicar. E vamos ver qual é que é a minha reação durante o combate. Pá, se aquilo está a vermelho, é porque não é bom ir combater assim. É ex-campeão pelos médios Strikeforce. Não leva as lutas para a decisão. Bom, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Espero bem não ter feito bosta, não ter feito bosta, não ter feito merda. Mas eu acho que fizemos. E que manias que estes gajos têm, velho. É mesmo destes que eu gosto, velho. É mesmo destes gajos que eu gosto, miguinhos. É mesmo destes gajos que eu gosto. Que manias és. Bom, vamos ver o ricosão entrar. Vamos ver agora, mas é aqui isto. Não vamos dar a ver o ricosão entrar. Vamos ver isto. Ai, tem a mesma enfermadura que eu. Ai, é todo igualzinho a mim. Ai, vai ser complicado. Ai, ainda por cima vais todo arrebentado de peixe de combate, amigo. O que é que vai acontecer comigo? Vou-me gastar muito mais rápido? Que merda, velho. Que bosta, rico. Que bosta. Passado muitos combates, não queria perder este, velho. Fugou-se. Mas é para o combate, meu. Vá, 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 vá. Estás no ataque velho! Vamos encostá-lo Rico! Calma! Bem encaixada Rico! Calma! Vamos lá! Vamos encaixar umas... Ui Rico! Não inventes Rico! Não inventes! Encaixa! Encoste! 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 Bem... O que é que o gajo não defende velho! Mas tu pensas que brincas comigo ou o quê? Levanta-te Zé! Levanta-te! Ah! Folhei! Ah! Não! 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 Guarda a levantada! Por favor! Por favor! Por favor! Postulada! Bem! Ui! Este carro é muito bom no chão Rico! Este carro é muito bom no chão Rico! Montada! Bem! Eu vou me levantar Zé! Este carro é muito bom no chão! Calma! 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 Isso! Carrega! Carrega! Ou seja! Filha da mãe! Está quase! O gajo está quase! Ele está a pescar! Ah... Cabrão! O gajo está a pescar da cabeça Rico! Ah, eu defendi, velho, que mentira, mano. Ah, não o defendi outra vez. Anda cá com essa perna, cara. Ui, agora é que ele se lembrou. Agora é que ele acordou. Agora é que ele acordou. Ai, que rapidez, parece um flash. Acordaste, foi tão. Mas é que tu acordaste. Monstros, velho. Monstro. Monstro. Ai, que massacre, Zé. Ai, eu estou muito forte, Zé, em sopro. Zé, este cás de lá vamos para o show que acabava comigo. Ele tem 100, ele tem 100 de luta agarrada. Tem 100 de luta agarrada, Zé. Mais uma vitóriazinha, amiguinhos. Bora, 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 bora. Vamos para o novo combate, vamos para o novo combate. Tom Martin para trazer o rico da barriga e desfazer, Zé. Quando é que vai ser o fim disto? Quando é que vai ser o fim? Eu vou ter que conseguir aquelas cenas extras todas. Eu acho que me vou reformar antes disso. Eu acho que me vou reformar antes disso. E que massacre que destes cás tão boas. Que massacre que destes cás tão boas. Os gajos parecem têm medo de mim agora, não atacam o meu, não é? A meio da série vinham para cima de mim à força toda. Agora parecem têm medo de mim. Ai, eu fico mesmo... Fico mesmo em pulgas, Zé. Fico mesmo... E ganhei 2 milhões e tal, velho. 2 milhões e tal. Ganhei 2 milhões e tal. Bora, 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 bora. Zé, não cometas o mesmo erro, Zé. Eu não notei diferença. Vocês notaram diferença? Ele lutou na mesma, na boa. Não notei diferença. Bora. Vamos para o próximo combate e ver quem é o próximo adversário. Temos que tentar limpar aqueles desafios que aparecem ali. Vamos ver o que é que vai dar. Ai, Zé. Viste nesta parte? Eu vou bater, vou dar rápido. Partiu um flash. Ai, Zé. Estava a bater com uma força, com uma raiva. Ai, Zé. Escapei do chão, Zé. O gajo tinha 100. Luta agarrada no chão, 100. Eu, se me levasse para a finalização, acabava comigo. Ai, estamos com 100 milhões em dinheiro. 100 milhões. Bora, vamos ver a próxima farta de luta. Vou treinar, treinar, treinar e siga. E vocês vão me dizer nos comentários se querem que o Rick aprenda ou se valerá a pena aprender aqueles golpes. Ah, Zé, a sério? Vou lutar aqui. A sério? Estão-me a trazer gente com uma categoria tão baixa porquê? Luta pelo título. O gajo está em oitavo lugar. Bernardo Almeida quer lutar pelo título. What? Isto é normal? Acontecer? É que o homem tem estatísticas boi abaixo de mim. O que quer dizer? O que não quer dizer é que não me ganhe. O que não quer dizer nada. Mas ele tem estatísticas boi abaixo de mim, Zé. What? Não percebi esta. 5 semanas de treino por cima. Vou fazer as promoções todas para meter a carreira lá no topo, Zé. Vou-te se calhar treinar um bocadinho menos para não abusar como há bocado, né? Se calhar será a melhor coisa a fazer. Vou começar pelas promoções. Vamos talvez fazer aqui uma promoçãozinha, uns streams. Vamos, deixa-me ver, dar aula do JJJB que dá desconto na academia. Próxima vez que cá vier, ok? E vamos gastar mais 30 pontos agora a promover para prever o resultado da luta. Vou tentar acabar com ele por knock-out no primeiro round. Será que dá? Vamos ver se dá. Ok, está feito. Bora, agora vamos treinar. Siga, a gente já se vê no combate. Bom, amiguinhos, durante o treino acabei por me lesionar, mas consegui gerir bem, digamos, os pontos e consegui fazer aquele tratamento de fisioterapia que me anulou. Eu passei de luta agarrada para 93 e de vigor para 92 por causa das lesões. E então apliquei-lhe, digamos, aquela fisioterapia, aqueles 70 pontos que vão logo à vida em fisioterapia, o que fez com que eu ficasse sem lesões, o que foi bem positivo para mim. Acabei por fazer todas as promoções que me pediam. Não consegui fazer uma expectativa da luta muito alta, mas consegui alta. Não sei se fiz bem ou se fiz mal. O meu adversário é muito forte nas chaves de braço. Vou ter que ter muito cuidado porque ele vai-me tentar fazer uma finalização com chave de braço. Por isso não sei. Não sei se vai já para cima dele à bruta, visto eu ter muitas mais status do que ele. Se o que é que eu faço, eu não faço ideia. O centrão fica, adoro ver disputas pelo título e por aí fora. Temos ali só apenas duas pessoas contra mim. Bora, vamos continuar e vamos para cima dele para arrasar, Zez. Arrasar, é o que eu quero fazer, é arrasar. Arrasar para cima dele. Bora, 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 100%. E se continuar, bora. Vamos embora e vamos ver o que é que vai dar. Contra o Almeida. Vamos só passar aqui esta parte para a frente, até a apresentação, para eu tentar perceber como é que ele é, ok? 32 anos, 26, são mais alto, tem muita mais envergadura do que ele. Coitadinho do Bernardo, será? O Bernardo vai levar assim tanta porrada. Vamos tentar já um overhand. Um, bom, bom, bom. Um, bom, bom, bom. Um, bom, bom. Um, bom, bom. Ok, bom, bom, bom. Ok, ok, ok. Estás a fugir. já vimos que o meu amigo se defende bem a guarda dele está abaixo como é que a guarda dele está abaixo já ouvi tu a dizeres está ali o treinador dele brasileiro a guarda dele está abaixo a semana ataca velho este gajo deixa um banho nervoso velho estás a ver oh my god oh my god oh my god como é que é possível que ele vai ficar à espera e com o ataque para me atacar velho estes gajos não se mexem agora para o fim que confusão que isto me faz velho estes gajos estão a brincar comigo estes gajos não me atacam agora mano eu já vi alguns comentários de vocês aí ah também que a dificuldade estás a jogar eu não mudei a dificuldade estou a jogar com a mesma dificuldade do princípio simplesmente estes gajos estão a enfrentar um motor agora estes gajos estão a enfrentar um motor mas eu não percebo sempre recuar sempre recuar e depois eu vou atacar e depois eu vou atacar ele no focinho viram fiquei o soro se o homem veio para cima de mim é isso eu já percebi é sempre mano isso eu vou ter sempre vai ter sempre isso gente do blá 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 é aqueles que estão a ver os combates todos estão à espera que eu erre um milímetro como estarem-me a acusar de eu estar constantemente a repetir combates o dia que eu tiver que repetir combates eu mostro-vos que repetizem ok aquele há dois ou três episódios que viram atrás sabem o que é que aconteceu pausou o jogo tive que sair daqui percebes ou não eu não preciso disso quando perdi perdi já trouxe quatro derrotas come on fico mesmo embaraza o problema é que eles estão a recuar podemos tentar na próxima carreira que eu trouxer suba dificuldade como já sei jogar melhor já me sei escapar no chão já sei fazer mais coisas quando voltar a trazer o rico de barrigas fazeres o gordinho suba dificuldade para ver pausámos no oficínio mas vamos ter que aprender vamos ter que crescer como lutadores vamos ter que tentar jogar com a dificuldade mais acima agora a dificuldade é a mesma desde a primeira série não me cheguei em nada simplesmente tem uma diferença que eu gastava imensos pontos a aprender golpes e as minhas stats estavam sempre 10 níveis 10 níveis abaixo do meu adversário e agora já não agora sou eu que estou no nível deles ou acima como este desgraçado que eu tinha para aí 15 pontos quase havia alicinas tinha 15, 20 pontos acima nem sei que combate foi este o que é que este combate foi para aqui fazer não faço ideia agora fervi fervi porque o gajo estava a basar e só me vilha a cabeça esses comentários que deixam vocês não curtem o meu trabalho não curtem de ver jogar basem o que não falta aí é canais agora aqueles que realmente estão aí curtem o ricosão estamos juntos marquem aí entre youtubers eu vou a todas marquem aí entre youtubers eu vou treinar até deixe-me estar a vir e estou para treinar vou treinar 6 horas 7 horas por dia marquem um combate tipo o Logan Paul e o Kisai marquem uma cena aí eu vou aí já estou aí vendo um a dois aí mesmo para acertar mesmo o passo estou na brincadeira este jogo tirou-me do sério quando eu naquele momento quando ele estava a basar eu só estava a pensar vou pensar que puseste esta merda easy vou pensar que puseste esta merda easy começa logo a ferver bom como é que estamos aqui nesta bosta o que é que aconteceu aqui tenho que fazer o que bata 6 recordes desempenhos como é que eu bato 6 recordes foda-se no me digas que isto não foi um recorde desempenho isto foi um monstro recorde desempenho bom basicamente agora eu só tenho que cumprir recordes é isso como lenda eu acho que estamos a perder tempo miguinhos digam uma coisa querem que eu continue aqui já fui campeão fui campeão em duas categorias agora basicamente é defender 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 vou só ter objetivos destes acho eu digam-me aí agora de forma séria nos comentários Rick acaba com essa carreira já foste campeão vai para a do gordinho gostoso até não me importa subir de médio para ar vou lá no focinho vou mas já tenho mais experiência um bocadinho e vamos aprender a ter mais experiência ainda agora se me varem para submissão eu vou com os porcos isso é certinho Zés likesão aí desse lado digam-me aí nos comentários é muito importante para mim vocês dizerem Rick continua essa carreira tens mais isto tens mais aquilo eu acho que não temos mais nada eu acho que é só isto até ao fim estamos aqui a perder tempo porque é só desafios é só estes desafios aqui bater recordes de promoção recordes de desempenho pá 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 e não passa disto a carreira fica lá pendenta mesmo eu posso fazer isso em off percebem agora estou com 27 vitórias 4 derrotas não sei amiguinhos vamos ali dar um olhinho aqui à cena onde é que é? será que dá para ver aqui configurações de jogabilidade será que dá? olha ali olha ali olha ali Zés baixei não estás estás na mesma dificuldade sempre eu posso por aí profissional na nova carreira que bocas grandes do caralho Zés para Zés pá de qualquer maneira eu vou-vos mostrar o próximo lutador não sei se vocês querem se não digam-me sempre a acusar estás a bloquear Zés se alguma coisa quando eu perder eu trago-vos eu já vos trouxe 4 derrotas quando eu perder e acharem que eu perdi perdi e não tenho problema nenhum sem dizer-vos isso olha outra vez Michael Bisping na Genza só que ele agora vai querer a vingança querem pelo menos este combate querem mais este combate pelo menos para o próximo episódio fazemos este combate e terminamos e a expectativa é alta fazemos este combate e terminamos pá terminar quando terminou perdi entreguei-lhe o título ganhei-lhe sou o campeão do mundo está na vossa mão digam Zezocas o like é maravilhoso link na descrição e estou mortinho para começar com o Barrigas porque eu quero ver o riquezão o Barrigas vai ser gordinho gostoso vai ir para o ring como vocês eu estou habituado dizer tatuagens à medida que vamos ficando com o braço forte ou com o joelho forte ou com isto ou com aquilo vou começando a pôr tatuagens nele o que é que vocês acham Zezocas com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado likezão antes de ir embora estou eu e a casa e arrabito com vocês um abraço para todos fiquem bem Música 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 Música